Bom gente, estamos aqui no outro dia, né? Como vocês viram, a gente colocou esse frontão, né? Acabei nem mostrando pra vocês que a gente deu um jeitão por aqui. Agora a gente vai sair pra quê? Pra comprar o perfil daqui, né amor? A gente vai comprar o perfil e a gente vai comprar também o rejunte pra gente finalizar essa parte aqui embaixo. Vou mostrar pra vocês. E a gente vai procurar algumas outras coisas na rua e a gente vai mostrando pra vocês também. Hoje vai ser um dia um pouco mais corrido, né? Mas vocês vão acompanhar aí um pouco da nossa loucura. Bora lá? Vou mostrar pra vocês rapidinho, já que vocês não viram de dia. Gente, tá maravilhoso. Tá muito lindo. Eu tô apaixonada, sério. Antes, como eu falei, eu não queria ter colocado porque a parede tinha imperfeição. Então, automaticamente, se eu colocasse esse material polido ia aparecer muita imperfeição. Por isso que eu coloquei o fosco. Pra não dar impressão de plástico. Se eu coloco esse brilhoso com todas as imperfeições que tinha ia aparecer um plástico na parede, sabe? O reflexo que ia dar seria esse. Mas assim não. Tá parecendo um porcelanato mesmo, ó. Polido. Gente, coisa mais linda. Eu tô apaixonada. E aí, o que a gente vai fazer? A gente... Eu já falei, né? Vamos comprar o LED. E aí, o rejunte. Porque a gente precisa rejuntar aqui, ó. Essa parte pra não ficar passando água, né? Quando eu estiver lavando louça e tudo mais. Olha, gente. Esse brilho, ó. Olha isso. Tá fantástico, né? Preciso falar também. O André tirou o computador que tava usando aqui. Já terminou de fazer o que queria. Essa blusa que ele tava usando. Porque ele botou outra agora pra ir pra rua. Vamos passear e já voltamos. Passear pra compromisso. Já chegamos. Vim na Leroy. Porque a gente vai dar uma olhada em outras coisas. E aproveitando, eu vou entrar aqui, ó. Que já mudaram, mexeram em tudo. Quero ver se tem novidade. Bora lá? Eles andam mudando tudo, gente. Gente, olha. Ai, eu adoro essa cadeira aqui. Eu sou louca por ela. Tem até um rapaz sentado ali que tá descansando. Ó. Adoro essa cadeira aqui. Aí eu vou vir aqui só pra ver o preço. Que não tá preço ali, não. Normalmente custa R$2.500 a R$3.000. Não vou comprar agora, né? Mas é sempre bom a gente tá dando uma olhada. Porque às vezes pode entrar alguma em promoção. Então sempre que eu passo em alguma loja que tem, eu dou uma olhada, né? Pra ver. Pego contato e sempre tô perguntando quanto que tá essa cadeira, né? Aí eu vou entrar ali pra ver quanto que é. Deixa eu ver se dá pra ver. Ah, dá pra ver. Na Leroy é o preço mais caro que eu já vi até agora, ó. Tá R$3.999. Muito caro. Eu já vi por R$2.500. Mas aqui esse preço bem salgado, né? Vamos lá que eu vou ver as novidades. Já mostrei pra vocês também essa cadeira da outra vez. Aqui era onde ficavam as plantas. Aí a gente já tava por ali, sabe? Mas eles tiraram as plantas daqui. Olha que kit lindo pra colocar no jardim, gente. Uma espreguiçadeira maravilhosa também. Essa aqui, ela é toda de madeira. E aí ela tá custando R$1.919. Bom, a gente sempre acaba filmando pra vocês e sem querer, automaticamente a gente acaba vendendo pra loja, né? Porque eu venho olhar novidades e quero dividir com vocês também. Olha, essa daqui tá linda, ó. Essa aqui tá R$2.500. Muito cara, gente. Mas é linda demais, olha. Muito linda. Mas não tem coragem de dar. Não tem. Ó. Conjunto todo. É tudo igualzinho, ó. Até a mesa, ó, gente. Coisa mais linda. Aqui tem duas cadeiras, uma dentro da outra. Olha esse tampo. Que coisa linda. É quase o tamanho da mesa que a gente fez lá em casa, sabia? Só a cadeira é R$1.000, a cadeira. E a mesa tá sem o preço. Tiraram o preço aqui, ó. Aí não dá pra saber. Bom, mas se a cadeira, só a cadeira, tá R$1.000 cada uma, imagine quanto que não tá a mesa, né? Ó. Esse aqui é o conjunto de... Tudo isso aqui que vocês estão vendo junto dá R$13.000. E o sofá ainda tem esse apoio lateral, ó. Hum, é. Tá dentro, né, gente? Tá no preço. Se for olhar pro outro... Opa, bati aqui. Me dei uma encostadinha aqui, ó. Então, se for olhar pro outro lado... Não tá claro, né, amor? Não tá bom o preço? Não. É, eu achei bom. Não tá dentro do nosso bolso, mas tá bom. Bem melhor. Isso aí. Olha essa cinza também, tá linda. Esse aqui também, ó. O conjunto... Conjunto de sofá com bancos. Com os bancos. Mas a mesa de alumínio tá R$13.000 também. Esse daqui, ó. R$13.000. Deixa eu mostrar pra vocês. Acabei de achar essa aqui também. Essa aqui é muito bonita, ó. Também tá R$4.800, né? Aí o pé dela é assim, ó. Todo diferentão. Ó, que linda. Mas esse valor é só da mesa. As cadeiras têm outro preço. Imagina, e você com uma área assim? Ai, gente. Coisa mais linda. Nossa. E tá uma fresquinha aqui tão boa. Ah, esse aqui é a mesma coisa. O sofá. O conjunto de sofá. Com uma mesa de cinco lugares de alumínio. Ah, então tudo isso aqui. Se você for comprar tudo isso aqui. Dá R$13.000 também. Eu acho que vale a pena, gente. É, tipo assim. A gente que fala que não dá pro nosso bolso agora. Mas eu acho que vale a pena, sabia? Ai, muita coisa linda. Não vim aqui pra isso? Não vim. Mas não custa nada olhar, né? Olhar é de graça. Né, amor? Oi? Não vim aqui pra isso? Não vim. Não. Mas não custa nada olhar, né? Olhar é de graça. Vou passar pro pessoal. Isso aí. Ah, e a gente adora gazebo, né? Ou o ombrelone, né? Ombrelone a gente tem. Mas o nosso sonho era ter um gazebo que nem aquele ali, ó. Não teria. É. Só que a gente não tem espaço pra isso. Talvez daria pra colocar lá atrás. Mas mesmo assim, ó. Acho que não vai combinar. Hã? Mas não vai. É tão caro assim, ó. Não, não é. É. Esse gazebo aqui, ó, gente. R$2.000, esse daqui. Esse daqui tá R$1.600. Esse aqui, ó. Que não tem. Mas, é. Esse aqui, amor, o pessoal pode colocar a cortina, sabia? Igual esse aí? A pessoa pode colocar a cortina aqui, ó. Vai ficar igualzinho aquele lá. Tá. Aí esse aqui. Ah, esse é o que a gente ia comprar. Ó, no ano passado a gente ia comprar esse daqui, que ele é compridão, né? Ele tem quanto de largura, amor? Ah lá, R$2.60. Então, daria. R$3.000 por R$4.000. R$3.000 por R$4.000? É. Ah, então R$4.000 não dava. A gente ia comprar um desse aqui, ano passado. Ah, pra ficar, pra deixar onde fica nosso carro, por enquanto. É. Porque ele tava muito barato na época. Tava indo até mais em promoção. Agora ele tá R$1.200. Mas ele é enorme, tá vendo? Só que a gente desistiu. A gente falou assim, ah, não, não vamos comprar não. Não sabe se depois vai ficar com isso, né? A gente não sabe em outra casa. Ah, tava em outra casa. Isso aí. Aí a gente deu uma desistida. Tanta coisa bonita, né? Tem coisas que não adianta, gente. Não cabe na nossa casa agora, que a gente tá morando. Na próxima, com certeza, vai caber. Mas agora não dá. Hã? Esse, deixa eu ver. Ah, esse é muito maneiro. R$15.000? R$15.000 esse, gente. Ele é tipo... Ele é um pergolato. Só que ele é de alumínio. Alumínio que fala, né? Ó. Ele é alumínio. Aí, essa... Esse basculhante dele abre e fecha, né, amor? É. E é motorizado. Aham. É. Um desse dava pra colocar como extensão na nossa área. Eu vou ver, sabia? Ia ficar top. Muito bonito. Deixa eu mostrar pra vocês melhor. Ó. Tá quebrado. Tá quebrado? Tá quebrado? Tá quebrado o negócio. Ó. Ele... Eu acho, né, gente? Que ele é motorizado porque ele tem essa tomada aqui, ó. Que é a tomada aqui dele. Entendeu? Só que tá desligado. O André tenta fazer no manual e não... Tá quebrado. Não tá gerando. Essa mesa daqui, ó. Eu mostrei pra vocês... É o... Esse daqui? Ah, esse, né? Ah, esse é legal. É. Esse é legal. Ele tem as tiras mais espaçadas. Esse... Ele tem as tiras mais espaçadas e ele tem um negócio pra puxar. Olha, gente. Esse é legal. Esse eu gostei, hein? Ele tem quanto de medida assim, ó? Tem quatro, né, amor? Ele tem quatro de medida assim, né? É. Hã. Quatro por dois por oito por oito por três por nove. Dá pra gente usar só ele assim, né? Dá. Dá pra gente usar. Assim dá pra gente usar. Mas eu queria usar ele assim. Ele não podia ter dois e meio, pelo menos? É. Dois e meio, não. Três e meio, né? Três e meio. Três e meio. Se fosse três e meio, gente, assim, ó. Dava lá nosso espaço. Eu não sei quanto que fica um pergolado pra gente fazer. Talvez o pergolado sairia mais barato do que quatro mil, né, gente? E outra, daria pra fazer, dependendo do material, daria pra gente esse negócio no começo, ó. Isso. Sabe o que a gente cria? Na área de trás a gente pode colocar aquela nossa mesa que a gente vai tirar da área gourmet e vai botar lá fora. E aí a gente pode puxar quando quiser mais sombra. Mais modificação. É. Mais transformação. Mais. Mais adaptações também, né? É. Formação do outro. O quê? Ele é bonito também. Ele só tá sujo, né? Mas é bem legal, ó. Essa mesa eu já mostrei pra vocês. Ela é linda também. As cadeiras. Essa aqui é meu sonho, essa mesa redonda. Sempre foi, né, amor? Sempre foi essa mesa redonda. É muito, olha. O pé dela é assim, ó. Essa aqui eu tenho muita vontade de ter lá na área de fora. Mas na outra casa. Nessa casa não dá. Ah, esse é legal. Ai, lá. Tá R$2,500. Esse cabe lá. Esse cabe. Certinho. E combina com a nossa área? Vai lá. Cada pouco. Isso. Só tem que ver o material dela. E sabia, amor, que se isso aqui estragar é fácil de fazer? Aluminium. Eu sei. E aqui tem o churinho pra água escorrer. Escorrer. Ele não é, gente, pra chuva, tá? Ele vai minimizar lá, mas... Mas ele não é pra impedir chuva. Ele é pra impedir o sol mesmo, né? Eu acho que ele não é. Aham. Eu acho assim. Ele poderia ser assim, mas eu acho que eu preferia ter um tecido mais claro aqui. Pra trazer mais claridade. É. Ó, o preço tá bom. R$2,500. Vai sair quase que a mesma coisa de ter feito pergolado, né? E a medida dele é de R$3,00. Ele vai ficar um pouquinho menor do que a nossa área, né? É. Enquanto ele vem ali... É, um pouquinho de nada. Um pouquinho de nada. Nossa área é R$3,60. Ah, é muita coisa bonita. Tem um rapaz ali descansando o almoço dele? Não vou lá, não. Ah, é essa daqui, ó. É a mesma daquela preta que eu mostrei pra vocês. Olha o preço dela, pra não dizer que é mentira. Ó. Ó. Tá R$3,999. Foi o lugar mais caro que eu já achei essa cadeira. Talvez o material dela seja muito melhor. Mas é o lugar que eu achei mais caro. Ó, viemos da parte que a gente queria. Que é a parte do perfil. Aí esse aqui que a gente quer colocar na cozinha. Vai ficar mais discretinho. O que a gente tem lá tem uma aba de metal, né amor? É. É. Esse aqui é mais quadradinho, tá vendo? Esse aqui dá. Dá? Certo. Ah, que bom. Pro LED. Agora tem que ver quanto que tá esse. Tem um fininho, ó. Vai ficar parecendo um só acabamento de trás. É. Tem que ver qual que tá melhor. R$3,999. Aqui. Só que esse aqui tem a abazinha, ó. Aí é a alça que tem a abazinha. É. Esse aqui é de... É. A gente vai procurar aqui. Daqui a pouco a gente fala com vocês. Deixa eu mostrar pra vocês o que o André tava mostrando. Que esse aqui tem parafuso. Pra gente parafusar abaixo do armário. Olha. Se eu colocar embutido, tem essa trava aqui. Ó. Pera aí, tá focando. Olha que legal. Não, não é trava não. Não, não? É acabamento. Ah, é o acabamento da tampinha aqui, ó. Do lado. Legal, gente. Gostei desse. Tá acabamento. Tá. Vamos ver quanto que tá esse e quanto que tá esse fininho aqui, ó. Ele é fininho, mas porém ele vai aparecer mais, né, embaixo. Isso. É. Ele, na verdade, é um quadrado. O outro que é mais fino. Ó. Mas ele é muito bonitinho. Olha isso. Vamos ver. Já achamos a nossa solução. A solução que a gente vai levar o mais barato. Esse daqui, ele custa R$ 79,00, que é o mais fininho. Tá vendo? Ele é o mais quadrado. Porém, ele vai ficar um pouquinho mais bujudinho pra baixo. Eu acho que não vai ver. Nem vai ver também, eu acho. Porque não vai ver. E aí, esse aqui que a gente já pega também, que é mais fininho, ó. Esse aqui é R$ 160,00, gente. Então, como a gente vai precisar de duas dessas, a gente vai levar esse daqui. A nossa fita cabe aqui dentro, né? Eu acho que sim. Eu acho que é pagano. É, deve ser. Aí, a gente vai levar esse daqui, então. Atenção. Dois desse. Que vai dar... Vai dar mais barato do que comprar esse daqui, tá? Esse aqui até vou botar no lugar. O nosso é esse aqui, certo? Ah, é. O nosso é esse daqui, ó. Tem um aqui que tá aberto. Cadê o que tá aberto? Aqui. Aqui, ó. Tá aberto. Tem um que tá aberto aqui, o André vai medir, porque tem uma fita ali, ó. Aí, desse aqui, a gente já vai pegar dois. As duas peças tão abertas, então ele vai testar aqui, porque a nossa fita é dessa daqui. Gente, olha só o que achamos esse tapete, que ele tem uma mescla de verde, bem clarinho, com uma nuance aqui de marrom, ó. Tem ali um bege. Cara, que lindo! Ah, ele tem aqui, ó. Um pouquinho de cinza. Todas as cores que tem lá em casa. Eu amei. Não tenho certeza se o preço é aquele ali, tá vendo? A Organic Verde. Eu acho que o de R$1,50 por 2, né? Vocês não estão vendo. Deixa eu aproximar a câmera ali, ó. Mais um pouquinho. Ali, ó. De R$1,50 por 2, ele tá R$799,90. E de R$2,50, tá R$2,300. Vou arredondar ali, né? E o outro maior, que é de R$2,90, tá R$1,500. Tchau. Vai lá? Tá. Olha, mas é muito lindo, gente. Eu tô apaixonada. Às vezes me dá vontade de trocar o tapete, sabe? Mas eu não posso ficar colocando, trocando muito tapete, porque eu não tenho onde colocar, né? Os outros. Olha que lindo. Esse aqui é mais... Qual pareceu o caixa 2? Esse aqui dá a impressão que é mais escuro. Por que que eu tô em contrário? Será? Deixa eu ver. Ah, isso mesmo, gente. Conforme a gente fica contrário, dá a sensação que ele é mais escuro. É igual esse daqui que eu tenho. Eu tenho esse daqui, só que o meu é grande. Esse aqui é o menor. Esse aqui deve ser de R$1,50 por 2. Ai, que susto. Mas é igual o nosso, tá vendo? Ele também dá uma impressão de que ele é mais claro ou mais escuro. De um lado e do outro, tá vendo? Ai, tem essa passadeira aqui, sisal, maravilhosa. Gente, olha só que lindo esse daqui. Ia ficar lindo ali perto da... Da pia, não ia, gente? Agora no Natal? Pena que não dura nada. Morre muito rápido esse daqui, ó. Dá R$78,90. Ai, eu acho um desperdício pra uma planta que cabe muito rápido. Não dura nem dois meses. Pelo menos todas as vezes que a gente comprou, era assim, né? Ai, tem as pequenininhas, tá vendo? E tem essa daqui. Essa aqui tá R$89,00. É a mesma coisa também. Isso aqui começa a secar e ela morre muito, muito depressa. Eu queria uma planta que fosse muito grande. Lembra que eu sempre falo pra vocês das plantas com cara de realismo? Olha só essa daqui, gente. Muito... Tem muito... Ai, olha. Esse aqui é tipo aquele rabo de macaco que fala. Parece muito real. Olha, tem essa daqui, ó. Essas aqui são aquelas secas, tá? Ó, uma muito bonita. Queria uma planta grande pra botar lá na... Entre a cozinha e a sala pra fazer a separação do ambiente. Ai, isso aqui eu tenho uma... Uma... Que não é real lá no banheiro, né? Que é onde não tem iluminação, que é no lavabo. Olha o tamanho desse vaso, gente. Gigante. Ai, amo cróton. As a miocuga também é uma planta muito boa pra colocar dentro de casa. Eu tinha e a minha eu dei pra Pamela. Eu tinha muito tempo, né? Na época que ela morava no apartamento. Ai, eu dei pra ela, pra ela decorar o apartamento dela. Olha que vaso lindo isso daqui. Cara, que lindo. Ó, o pequenininho dele, que é esse daqui, tá 140 reais. Olha, esse daqui tá 215. É pequenininho, gente. Dois palmos. Ai, que linda. Olha essas azuis. Costela. Eles trouxeram as plantas aqui pra cima. Olha essa daqui. Essa aqui tá sem preço. Tá sem preço não. Pra esse dela, essa é 70 reais. Essa aqui dá pra ter dentro de casa? Eu não sei. Olha. Olha como é que essa linha da parte tá bonita. Verdinha, ó. A minha tá tão clarinha por conta do sol. Ai, ela tá saindo aquela pozinha, ó. A minha tá tão verdinha. O tapete, gente. Ou tapete, não. A grama sintética que a gente usa é sempre essa daqui. Essa marca. Ela é bem peluda, ó. Tá vendo? Muito peluda. Ó. Bonito que ficou. Diferente. Ah, a planta que vocês estão me perguntando qual que eu tenho lá, né? Que eu tô colocando lá entre a pia e o buffet é essa daqui. Essa aqui é a Ficus. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Ficus. Lirata. Nem sei quanto que tá aqui. Mas ela não é muito barata, não. Ó. 229. Eu comprei por 78 na Mari Cactus. Pra vocês verem a diferença. Eu comprei no mesmo tamanho, na Mari Cactus, por 78, eu acho. E aqui tá 220. Aqui na Leroy, a gente paga... Tem coisas que a gente paga muito luxo, sabe? Olha, essa aqui é grandona a folha. Gigante. Essa daqui eu também gosto. Olha essas aqui, que bonita. Mas parece que caia esse negocinho todinho. Achou? Achou? Achei, mas eu acho que a gente já colocou certinho se tu acabava. Minha coisa é bonitinha. Melhor. Então vamos levar esse. Olha, é daquele gazebo que a gente viu lá embaixo, que era o preto. Preto não, era tipo um grafite. Esse aqui é na cor branca. Ó. 15 mil reais também, né? E esse aqui, ó. Dá pra ver que tem um... Ai, tem um lado que tá fechado. Deixa eu até aumentar aqui, ó. Tá fechado. E tá aberto. Pra vocês verem como é que funciona esse esquema. Viu? Aí já tá... Já tem fechado, né? Eu também não sei pra onde que fica. Eu amei, olha. Tá vendo? Dá pra proteger bastante. Esse aqui acho que protege da chuva também, né amor? Ele é basculhante. Olha lá, a André tá abrindo. Vai abrir e fechar. O outro, esse negócio tá rodando direto, né? Ó. Deixa eu ver se ele consegue. Aqui, ó. Já fechou. Ai, que lindo. Olha. Ai, gostei. Abre de novo. Ó, olha lá. Muito legal. Esse aqui é um investimento que eu acho que vale a pena. O outro tá... Deve tá ruim, né? É. Tá... Tá... É, tá duro. Esse lado aqui tá... Tá ruimzinho. Eu gostaria desse que é branco. Você gostou? Ficou lindo, né? Eu colocaria um branco desse lá na frente e o preto atrás. É. Dura bastante. Gostei. Aí tem aqui o... Tá combinar, ó. Olha que lindo, amor. Mô, aqui. Uma mesa dessa aqui de PVC. É. É. Nem sei quanto que tá esse jogo todo. Tá sem o preço. Muito bonito esse jogo. Inteiro. Incrível. Muito lindo. Ah, aquela mesa eu mostrei pra vocês. Acho que foi no ano passado. Aquela mesa que abre. Não foi no ano passado que eu mostrei? Que abre. É. Já tá aberta já. Ah, eu amei esse kit aqui. Nossa. Meu número esse kit, gente. Nesses vasos aqui eu tenho esse suporte aqui pra planta. Olha como que fica bonito aqui. Eu amei dessa cor. Acho que dá pra compor dentro de casa. Ele é um terracota maravilhoso. Com verde assim ficou incrível. Vou até procurar dele pra saber quanto que tá o preço. Ó, pra vocês verem. Eu fiz uma jardineira dessa, né? Eu e o André preta, né? Na verdade a gente fez com PVC e pintou de preto. Olha a versão branca também como que fica bonita. Até foi fazer assim no estilo mais compridinho, ó. Usando PVC. Ah, eu amei. Já vou criar mais. Deixa eu ver aqui se eu acho aquele vaso que eu falei pra vocês. Que eu mostrei. Que é na cor terracota. Eu amei aquela cor. Nem tem dele aqui, ó. Não tem dele. Poxa, eu queria tanto ver o preço. Acho que eu vou bem pintar um vaso meu de terracota, gente. O que vocês acham? Um assim, ó. Mais ou menos. Pintado. Eu não tenho coragem de comprar vaso aqui na... Na Leroy, gente. Porque é sempre muito caro. Mas não custa nada a gente olhar, né? Pra... Sabe o que que a gente quer, né? Aí a gente vai em outra loja mais barata e compra. Mas não tem dele aqui. Eu amei essa mesinha. Me deu a impressão de que dá pra fazer ela, sabe? Com a chapa. Olha. Ela é muito bonitinha. Toda de régua aqui em cima, ó. Olha que linda. E aí ela tem uma parte aqui embaixo, ó. Muito legal. Eles são quadrados assim, ó. Dá pra inventar, né? Até fazer de madeira. Gostei muito. Olha que lindo. Nossa. Maravilhoso. Tem aquele aquecedor de toalha, ó. Pra secar a toalha. Eu nunca tive. Não sei se é útil ou se não é. Mas deve ser útil, né, gente? Quem tem aí em casa, me conta. Ó que maravilha. Muito linda. Ó, a gente tá comprando aquela massinha que a gente vai usar pra dar o acabamento. Tá? Que eu falei pra vocês. Eu só uso essa marca. MC. Essa cozinha linda, gente. Ó, é conectada com a sala, ó. Acabou a cozinha e entrou na sala. Esse aqui é um balcão do fogão, né? Eu amo essa prateleira aqui, ó. Ó, o tapetinho igual meu. Olha que lindo. Ah, são duas peças. Eles colocaram uma em cima da outra. Deve ter até aqui pra vender, sabia, amor? Deve ter até aqui pra vender. São duas peças. Eles colocaram uma em cima da outra. É tipo uma sapateirinha, gente, ó. Ficou top. Tá vendo? Aqui acaba uma e ali começa a outra. Ó, essa panela é igual a minha, gente. Nunca mais comprei essa panela. Cara pra caramba o jogo. Muito cara. E não durou nada. O aderente dela acabou. As madeiras aqui, ó, do cabo. Tá tudo estragando. A tampa também tá saindo. Aquela bordazinha emborrachada. E o puxador da tampa, que é de madeira, também tá estragando. E olha que eu tenho cuidado. Nem colocar na máquina eu não coloco. Olha que lindo essa... Esse armário aqui, ó. Muito bonito. Com a porta ripada. Lindo demais. Tem esse aqui no estilo basculhante. Esse aqui deve ser de clique. É mesmo, ó. Olha que legal pra colocar as coisas, ó. Vassoura. Essas coisas todas. Roupa suja. É muito bonito. Eu amei. Lindo demais, né, gente? Muito bonita. Eu amo esse daqui. Isso aqui pra mim que chama mais atenção nessa cozinha, pra falar a verdade, é esse espaço aqui que eles colocaram. Eu achei que ficou lindo. E aqui na área de serviço, esse aqui junto com essas prateleiras em L. Eu amo prateleira em L. Lembra da pequena casa? A gente usava muito. Vamos embora? Bora. Cara, tá uma festinha aqui, né? Cara, não, sério. Que gostoso essa cadeira. Muito boa. Tá escorrendo a baba? Olha, muito gostosinha. É uma clonofia aqui, sim. Aham. O André até queria comprar uma dessa quando ele quisesse ver TV lá fora. Muito legal. Quer ver esse mesmo? Bom, não sei, né? Qual que você bolou? Essa daqui? Essa é balanço. Ah, é balanço. Senta na de balanço pra ver. Na de balanço. Nossa, de balanço tá 900 reais. Essa é quanto? Não tem preço. Não tem preço? De grátis? Deixa eu ver se a outra tem. A outra é melhor, né? A outra é melhor. A outra é melhor, gente. Deixa eu ver se naquela lata tem preço. Tá sem preço. Tá sem. Pô, queria tanto saber o preço. Muito confortável. Ó, 329, gente. Tá bom. Preço é muito bom. Isso. Cara, eu amei. Muito confortável. Agora a gente veio aqui no Suns Club, porque a gente vai comprar aquele saco de pão que a gente comprou. E a gente... Tá facilitando muita gente, né, amor? De ver se sair pra ir na padaria. Nossa, assa pão em casa, que é cheirinho de pão gostoso. Nossa, maravilhoso. Ó, o perfil tá aqui. E aí a gente vai entrar ali e mostrar pra vocês. Gente, olha só que graça essas latinhas aqui pra colocar chá. Olha. Muito bonitinha. Não sei o preço certo delas não, porque tem que ir olhando aqui na etiqueta. Ó. Acho que é de cima. Olha que graça isso daqui. Olha, amor. Muito fofo. Cadê? Olha. É mesmo, hein. Muito fofinho, né? Uhum. Muito bonitinho, ó. A André já tava quase saindo pro outro lado. Ó. Tem essa daqui, ó. Ai, amei. Amei. E tem essa daqui. Eu amo esse caputino. Pra mim é o melhor que tem, assim, dessa linha pronta. A Santa Mônica. E aí ele sempre foi caro. Olha. Ele tá de 94, né? Por 64. Ai, não tô acreditando. Olha isso. E a validade dele tá super boa, ó. Ó. Vou levar um. Eu amo esse aqui. Ai, ele é muito saboroso. Nossa. Tá em verão? Tá em verão, né? Mas é muito bom. Caraca. Não tô acreditando. Ah, e também tem de chocolate, ó. Chocolate cremoso. Mas chocolate cremoso, ó. Olha o preço. Caro, né? Esse aqui, gente. Tá com esse preço. Ainda com a validade boa, tá ótimo. Gente, não tem o mini pãozinho. Só tem só o baguete. A gente queria levar o mini pão. Vocês compraram tudo. Não deixaram nenhumzinho pra gente. Poxa vida. Só tem isso daqui, ó. Mas esse aqui eu não vou levar, não. Porque eu acho que ele... Ele é muito gostoso, mas ele dura menos. O outro... A gente consegue pegar a quantidade que a gente quer, né? Tá. Legal. Uma caixinha de acrílico, ó. Pra colocar cápsula de café. Aí ela tem um furo aqui na tampa, ó. Deixa eu ver pra vocês verem. Tá vendo? Pra facilitar. Não tem pedra. É só uma tampinha pra encostar mesmo. Pra facilitar. Pegar... Ó. Tá 69. E aqui as caixinhas, ó. Pote lindo. Olha que pote lindo. Com cara de americano. Muito bonito. E aí tá 100 e... Ele tá 149. Muito bonito, gente. Amei. Panela bonita, gente. Tô chegando agora. O rapaz tá colocando, ó. É uma fricadeira. Ó. Muito bonita. É. Tá 100 e 99. Olha só que diferente esse jogo de panela. Não sei se eu teria coragem. Olha. Ele é cinza assim, na parte de dentro, né? O que me chamou mais atenção é que ele tem essa alça aqui dourada. Tá vendo? Ó. Ó o valor. Diferente, né? Eu falei que eu gostei. Só não teria coragem. Eu acho. Porque eu não sei. Eu achei diferente. Eu não sei se ela seria tão boa. Eu não conheço. É da marca Membismark, né? Que é a marca do Sons Club. Todos os produtos que eles vendem por aqui é bom, né? Esse aqui não vai no fogão de indução. E vem em três peças. Eu gostei, gente. Deixa eu mostrar pra vocês. Fiquei apaixonada nessa daqui, ó. Aqui ela vem em quatro peças, né? Vem essa, essa aqui, a caçarola e essa pequenininha aqui. E ela vai no fogão de indução. E aqui, ó. Vem com essa daqui, que é maior. Aqui tem uma outra dela aqui aberta. Mas não vem com duas assim, não, ó. Tá vendo? Vem só com uma. É porque essa aqui já tá sem o plástico. Ó. E aí, eu achei muito interessante que essa aqui é grande, sabe? Gente, olha só que coisa mais linda esse daqui, ó. É a arvorezinha. Ai, combina. É muito minha cara. Eu não vou levar porque eu não tô precisando de enfeite de Natal. Né? Mas eu achei a minha cara. Vou até aumentar aqui o... O ângulo pra vocês. Ó. Muito bonito. Olha as duas juntas. Aí vem assim na caixa, tá vendo, ó. As duas. Aí o preço dela, ó. Tá muito ok. 99. Gente, muito linda. Combina muito com... Ai, com as minhas coisas de Natal. Muito fofa. Amei. Outra coisa também que eu gostei. Olha só que lindo. Ó. O bowl. Aí tem um papai nozinho, tá vendo? Aí vem o jogo com quatro peças. Aí tá 49. Aí tem também essas árvores aqui, ó. De madeira. Essas aqui é fáceis. Dá pra fazer com PVC, gente, ó. Muito fácil de fazer. E aí tem na cor amadeirada e tem na cor branca. Essa aqui, ó. Faz a base com PVC. Eu tô falando, mas você pode fazer com madeira também. Porque eu tenho a facilidade de ter pedaços de PVC em casa, ó. Então eu faço um recortezinho. Aí eu recorto esse triângulo. Já vou colando com... Com cola instantânea. Eu recorto essa parte aqui, ó. Ou eu posso recortar tudo de uma vez só. É só fazer um rasgo aqui, ó. Pra ela ficar inteira, assim, desse lado. Desse lado não. Desse jeito, ó. Cara, e depois só pintar. Da cor que a gente quiser. Ou envelopar. Mas eu acho que eu preferia pintar. Pra ficar com esse rajadinho aqui, ó. Que eu gostei. E essa daqui tá custando 69, ó. Tá vendo? Aí vem duas na caixa também. Ai, gostei. Amei essa aí. Ó. Tem a meia. A meia tá 39. Muito bonita também. Ai, essa guirlanda aqui tá um sonho, gente. Que linda. Olha isso. O tamanhão dela. Ó. Os detalhes. Muito bonita. Tá da cor do meu Natal que eu tô fazendo lá. A guirlanda tá R$199,00. Tá R$200,00. E tem essa aqui, ó. Que é tradicional, que é vermelha, ó. Essa daqui. Essa aqui tá a mesmo preço. Aproveitamos pra comprar um croissant no Santos Clube. É uma delícia, nossa. Vai ter que vir aqui, sair por ali e passar lá pelo Carrefour. Porque a gente quer ir ali comprar uma bebida. Quando eu falo pra vocês, quando eu venho em Niterói, eu gosto, né? Ó, é uma delícia, gente. Tá muito bom. Vocês piscaram e eu já tô aqui no Plaza, gente. Eu falei que hoje a gente ia andar pra caramba, né? E olha só o enfeite desse ano. Olha que lindo. Deixa eu aproximar mais pra vocês verem, ó. Que lindo. Tem uma nozes ali, ó. Ai, que fofo, gente. Muito bonito. Ai, eu amei. Cada ano eles inovam, sabe? Nem tudo. Muito legal. Aqui estamos no dia seguinte. E o André vai colocar o nosso LED. A gente escolheu com vocês lá na loja esse perfil, tá? Ele é assim, ele é quadradinho. Só que ele vem com um prendedor, um clipse, né? Pra prender. Só que a gente não queria usar o clipse porque é dourado. Dourado, olha. Quem dera. É prata, ó, tá vendo? Aí esse aqui encaixa aqui certinho. E essa parte que é fixada no armário. Ou em qualquer peça que você for usar. Só que a gente não quer usar esse porque vai ficar essa parte prata aqui, ó. Pro lado de cá. Aí vai ficar um monte de ponto prata. Eu não queria. Ele vai colocar ali pra vocês verem como é que fica, ó. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Cheio de ponto prata. E eu não queria. Nem ele quer. Então ele fez um furo aqui, ó. Na parte de cima do alumínio. Pra botar um parafuso bem pequenininho. Que aí a gente fica livre dessa presilha. Não precisa usar ela. Ó, vai ser aquele parafuso bem pequenininho ali. Só que a loja é que é o contrário. É. Vai entrar ao contrário. Isso. Vai entrar aqui assim. Isso. Vai colocar esse perfil primeiro, né? Vai emendar duas partes, duas folhas. Porque o perfil não dá tudo. Como vocês estão vendo. Ó, de lá da ponta da pia, tá? Ele tá vendo até aqui. No fogão. E aí a gente vai precisar emendar mais um pedaço. Ele vai tirar o LED ali. Eu vou mostrando esse passe aí pra vocês, tá bom? Tá bom? E aí a gente vai precisar emendar mais um pedaço. Tchau. 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 Ó, o André agora tá encaixando o LED. Essa fita é mais larga um pouquinho. É. Não vou gravar toda essa parte não, porque até ele chegar lá naquela ponta ali, ó, vai demorar um pouquinho. Ó. Ó, o André já colocou a fita de LED. Olha como ficou bem melhor, gente. Nossa. E aí agora ele tá colocando o acabamento. Aí depois que ele acabou de colocar a fita, né, de LED no lugar, aí ele terminou de colocar e viu que um LEDzinho só aqui queimou. Só um, tá vendo? Mas nem vou fazer diferença, eu falei pra ele não mexer, deixa assim mesmo. O LED agora ficou mais certinho, mais encaixado. Não dá a impressão de que o LED tá caindo, né? O André já terminou de colocar o LED. Agora ficou certinho aqui, ó, uma linha reta. Ai, ficou uma graça, gente. Muito bem colocado. Ficou bem melhor do que tava, né? Que antes a gente tinha improvisado, tipo, com uma canaleta. E agora não. Agora a gente já usou um perfil de LED mesmo, sabe? E ficou muito bonito. E o perfil de LED, como é branco, a gente não botou aquela pecinha. Prata, né? Então ele ficou bem melhor, parecendo justamente um acabamento do armário. Ficou muito bom. Agora só falta a gente colocar a massinha aqui. Lembra que eu falei pra vocês? A gente não colocou ainda. Só pra não passar água pra lá. E praticamente essa parte aqui, ó, tá pronta. Perfeita, né? Eu amei. Nossa, ficou maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês assim, ó. Olha, que top que ficou. Deixa eu mostrar pra vocês que a massa que a gente sempre usa pra rejuntar é essa daqui. Infelizmente ela mudou o pote. E a gente tem quase certeza também que mudou a composição. Porque ela veio um pouquinho mais diferente do que a gente era acostumado a usar já há três anos direto. Aí agora não tem mais aquele pote azul escuro, né? O pote que vem é esse daqui, tá? E aí é esse que a gente vai usar pra rejuntar ali. Porque mesmo assim ainda é uma das melhores marcas que a gente já trabalhou. E ela é muito boa pra vedar. Ó, e aqui vocês estão vendo essa parte aqui que fica sobre essa lente aqui, ó, aberta? Então, nessa parte aqui a gente já usa uma massa pra parede que eu vou mostrar pra vocês. O André vem aqui, ó, e vai passando a massa pra dar o acabamento, né? E a massa que a gente usa é essa daqui, tá? É uma massa do Subinil, muito boa, seca muito rápido. Ela é muito boa pra limpar. Então a gente sempre usa dessa pra dar o acabamento nos armários. Inclusive tem muito marceneiro que usa a mesma técnica. Pra facilitar a limpeza, a gente sempre usa a fita... Esqueci o nome? Crepe. A fita crepe pra dar o acabamento, tá? Aí na hora que passa, já tira a fita e já fica tudo certo. Inclusive vamos colocar aqui. Quer que eu te ajude, Mô? Vou colocar aqui? Ele quer. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, o André já colocou a massa, gente. Ficou perfeito. Olha isso, ó. Ficou sensacional. Você olhando assim, ó, parece realmente um revestimento junto com a pedra. Aí ele colocou já as caixinhas, o LED já tá no lugar, como eu mostrei pra vocês. E olha esse acabamento. Olha, se eu falo pra vocês o acabamento, olha como é que ficou. Certinho, aí não fica aquele vão, sabe? Entre o armário e o que você tá usando. Entre o armário e uma parede, enfim. Fica muito bom, ó. Ó, fora, fora. Tranquilo agora. Certinho. E agora é só colocar as peças no lugar de novo aqui, né? Tá perfeito, tá limpo, maravilhoso pra gente passar o Natal. Que delícia, né? Vou colocar aqui e já volto. E agora é só colocar aqui e aí já vou colocar os temperos, gente. Olha, tá vendo? Ó que bacana que fica. Ah, e por falar nisso, nesse porta-tempero, vocês pediram pra colocar lá na rifa. Muitas peças de marca maravilhosa pra vocês aproveitarem lá. Por um preço de centavos, tá? Olha que lindo. Agora eu vou colocar a tábua. Vou colocar o saleiro aqui, ó. Ai, que perfeito. Nossa senhora, ficou lindo demais. Eu amei. Certinho, ó. Bem linear agora. Antes tava assim, né, amor? Criando uma barriguinha. Não era o perfil... Que nem aquela música. Não era o perfil que a gente queria usar. E agora, com esse acabamento de frontão que a gente fez, mais o LED e o acabamento aqui que eu mostrei pra vocês. Gente, olha isso. Perfeito. Aqui em cima também nem aparece mais, ó. Maravilhoso. Gostou do seu trabalho, amor? Adorei, muito bom. E o que que a gente vai... Ih, rapaz, vai ter uma novidade. Tem novidade? Tem. Vai colocar lá no site. Pega aí. André Gomes, loja.com.br. Pega a novidade aí, gente. Vai entrar mais um jogo de panela. Que maravilhoso esse. Olha, todo na cor azul. Lindo demais. Muito lindo. Vai tá lá no site pra vocês. Tem breve. Isso aí. A gente vai tirar uma foto. Ah, o pessoal tá cobrando da colcha. Não conseguimos ainda fazer foto da colcha, tá? Isso, tá contando. Isso. A gente vai fazer foto da colcha e vai colocar lá no site pra vocês. E tem mais uma novidade? Rapidinho. Tem? Opa! Gente, que que isso? Caraca. Rosinha clarinha. É o Jade Nude, né? Isso. Caramba. Tá aberto pra gente mostrar a cor pra eles? Vamos abrir, vamos abrir. Vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir. Vocês pediram muito esse jogo. Pera aí. E aí... Ó. 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 Só pra dar um gostinho, hein? Ó. Aqui, ó. Ó. Toca. Olha, vamos tirar foto pra colocar lá no site, gente. Olha. Que delícia. Olha esse cabo. lindo demais, super clarinho, ó. Maravilhoso. Show. E em breve vai estar no site. Aguardem. E tem muitos outros produtos chegando pra vocês, hein? Vai ter muita novidade. Muita coisa. Se prepara, porque esse site aí vai vir pra ajudar todo mundo. Já tem produto lá. Quem não entrou, entra. André Gomes, loja.com.br. E, ó. Só escolher seu númerozinho, ó. Valor de centavos. Top demais. Demais. O sorteio será? Em breve. O primeiro vai ser no dia 2. Isso aí. Agora de dezembro. Tem até janeiro já, tá? É, ó. Top. Produto direto, um atrás do outro. Tudo isso... E só de qualidade. Tudo isso é pra ajudar o nosso projeto. Isso aí. Show. Obrigada. Obrigada, gente. Valeu. E boa sorte. Isso aí. Boa sorte pra vocês. A gente vai finalizar esse vídeo aqui, porque a gente já vai abrir um outro vídeo pra vocês mostrando muito mais coisas. Isso aí. Se você gostou... Deixa seu like. Se inscreve no canal e ative o sininho pra receber todas as notificações. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.